Antigo 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 Impressionar 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 Criou 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 Queimar 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 Amplo 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 Resposta 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 Estrutura 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 Elétrico Interês 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 Unha 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 Antigo Antigo Impressionar Impressionar Criou Criou Queimar Queimar Amplo Amplo Resposta Estrutura 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 Elétrico Elétrico Interês Interesse Interesse Unha Unha Cruz 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 Perder-se 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 apesar carteira talento 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 ansioso 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 farinha 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 maravilha 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 valor 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 sentido 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 cruz cruz perder 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 apesar apesar carter 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 Farinha. Maravilha. Maravilha. Valor. Valor. Sentido. Sentido. Trilho. 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 Tímido. 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 Batida. 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 Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Provista. 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 Graduado. 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 Grosseiro. 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 Estranho. 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 Perfeito. 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 Repetires. 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 Trilho. Trilho. Tímido. Tímido Batida Batida Em dobro Em dobro Provista Provista Graduado Graduado Grosseiro Grosseiro Estranho Estranho Perfeito Perfeito Repetir Repetir Escravo 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 Lá 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 Solta 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 A Principal 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 Exército Exército Espaço 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 Fluxo 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 Decidir 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 Escriturário 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 Juventude 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 Escravo 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 Lá 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 Solta Solta A principal A principal A principal Exército 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 Espaço 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 Fluxo 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 Decidir 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 Escriturário 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 Juventude 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 Prigo 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 Propriedade Prigo Prigo PROPRIEDAD FUNDO MENTE 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 PROPÓSITO 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 ARIEN 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 INTIJAR 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 ENTIJAR INTIJAR EN LINHA RITA EN LINHA RITA EN LINHA RITA EN LINHA RITA COMPETIR 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 grau 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 perigo perigo propriedade propriedade fundo fundo mente propósito propósito área área enterrar enterrar em linha Rita em linha Rita competir competir grau grau grosso 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 amizade 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 informar necessário 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 acidente 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 dificilmente 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 Clima 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 Equilibrar 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 Empresa 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 Preguiçoso 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 Grosso Grosso Amizade Amizade Informar Informar Necessário Necessário Acidente Acidente Dificilmente 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 Clima Clima Equilibrar Equilibrar Empresa Empresa Preguiçoso Preguiçoso Surdo 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 Universidade 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 Pertencer 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 Difundido 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 Registro 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 Local 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 Raiz 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 Superfície 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 Militares 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Surdo Surdo Universidade 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 Pertencer 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 Difundido 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 Registro 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 Local 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 Raiz 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 Superfície 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 Militares 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Março 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 Derrota Derrota Vrota Vrota Cupa 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 Diário 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 Transmissão 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 Faz 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Movimento 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 Apertar 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 Calor 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 Março Março Derrota Derrota Cupa Cupa Diário Diário Transmissão Transmissão Faz Faz O suficiente O suficiente Movimento Movimento Apertar Apertar Calor Calor Ninguém 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 Cancelar 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 Examinar 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 Excelente 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 Faculdade 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Vizinho 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 Joalheria 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 Planeta 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 Fisica. 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 Ninguém. Ninguém. Cancelar. Cancelar. Examinar. Examinar. Excelente. Excelente. Faculdade. Faculdade. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Vizinho. Vizinho. Joalheria. Joalheria. Planeta. Planeta. Fisica. Fisica. Piquivo. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Multiplicar. 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 Dobrar. 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 Arma. 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 Especial. 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 Debaixo. Especial. Debaixo. 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 Cintura. 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 Torção. Turção 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 Trigo 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 Líquido Líquido Lidar com Lidar com Multiplicar Multiplicar Dobrar Dobrar Arma Arma Especial Especial Debaixo Debaixo Cintura Cintura Torção Turção Trigo Trigo Romântico 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 Real 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 Amostra 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 Relativo 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 personalizadas amedrontar amedrontar hospedeiro campo 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 comprimido 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 ainda 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 romântico romântico real real amostra amostra relativo relativo personalizadas 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 amedrontar 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 hospedeiro 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 campo 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 comprimido comprimido ainda 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 peso 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 uniform 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 Repítulo 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 Complicado 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 Ferro 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 Problema 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 Contato 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 Respeito 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 Convidado 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 Templo 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 Peso Peso Uniforme Uniforme Capítulo Capítulo Complicado Complicado Ferro Problema Problema Contato Contato Respeito Respeito Convidado Convidado Templo 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 Sombra 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 Onde 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 Corredor 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 Começar 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 Sem 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 Segue 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Carpinteiro 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 Esforço 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 Escopo 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 Esombra 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 Onde Onde Corredor Corredor Começar Começar Sem Sem Cego Cego Algum Lugar Algum Lugar Carpinteiro Carpinteiro Esforço Esforço Escopo Escopo Sentir 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 De fato De fato De fato De fato Desejo 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 Multidão 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 Educar 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 Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Oceano 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 Anjo Sentir Sentir De fato De fato Desejo Desejo Multidão Educar Educar Célula Célula Oceano Oceano Cebola Cebola Anjo Anjo Quiloroso Quiloroso Asa 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 Gesto 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 Aventura 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 Comércio 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 Produzir 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 Subir 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 Recuperar 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 Resultado 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 Acho 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 Confortável 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 Azar Azar Gesto Gesto Aventura Aventura Comércio Comércio Produzir Produzir Subir Subir Recuperar 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 Resultado Resultado Acho 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 Confortável Confortável Abaixo 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 Remover 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 Costumeiro 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 MASTIGAS MILHÃO CAPITÃO PLANO PLANO REMÉRIO 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 SEMIANTE SEMIANTE ABBAIXO 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 REMOVER REMOVER COSTUMEIRO 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 MILHÃO MILHÃO CAPITÃO 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 PLANO PLANO REMÉRIO 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 LEGAL 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 COMPARTILHÁRIO COMPARTILHAR 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 Ladra-o Acordado Acordado Solgado 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 Tesouro 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 Médio 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 Sentindo-me 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 Legal 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 Até Até Compartilhar 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 Animado Animado Labra-o 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 Acordado 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 Salgado 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 Tesouro 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 Médio 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 Alma 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 Aréia Araia Aréia Tesouro Chiении Providenciar 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 Poulo 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Ferver 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 Hábito 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 Erro 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 Inimigo 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 Palácio 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 Alma Areia Areia Providenciar 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 Poulo Poulo Que vale a pena? Que vale a pena? Ferver 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 Hábito 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 Erro 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 Inimigo Inimigo Palácio 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 Dividir 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 Rápido 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 Talvez 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 Temperatura 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 Como um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Cidadão 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 Desenvolve 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 Preparar 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 Dividir Dividir Rápido Rápido Talvez Talvez Temperatura Temperatura Com um ouro Com um ouro Duas vezes Duas vezes Bate papo Bate papo Cidadão Cidadão Desenvolve Desenvolve Preparar Preparar Difícil 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 Discutir 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 Tosse 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 Companheiro 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Vermelho 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 Obedecer 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Deslizar 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 Exemplo 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 Difícil Difícil Discutir 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 Pedir em postado Vermelho Vermelho Obedecer Obedecer Assim sendo Assim sendo Deslizar Deslizar Exemplo Exemplo Possivelmente 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 Tecnologia 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 Lavanderia 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 Concha 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 Tempestade 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 Costa 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 Tribunal 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 Entra 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 Dívida 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 Importam 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 Possivelmente Possivelmente Tecnologia Tecnologia Lavandaria Lavandaria Concha Tempestade Tempestade Costa Costa Tribunal Tribunal Entre Entre Dívida Dívida Importam 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 Conduzir 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 Exceto 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 Liberdade 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Adolescente 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 Pó 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 Início 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 Região 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 Experiência 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 Devo 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 Conduzir Conduzir Devo Ex-se 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 In fidelity Ex-se Ex-se É ITTI Em vez de adolescente, adolescente, pó, pó, inicio, inicio, região, experiência, experiência, devo, devo, dobra, 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 pol, 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 recioso, 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 diferente, 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 gritar, 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 e fronteira, e fronteira, e fronteira, e fronteira, lacuna, 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 parece, 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 departamento, 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 vários, 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 vários Pol Recioso Recioso Diferente Diferente Gritar Gritar Fronteira Fronteira Lacuna Lacuna Parece Departamento Departamento Vários Vários Vista 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 Agulha 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 Loura 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 Exteriores Natureza 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 Masculino Ândulo 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 Cru 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 Peça 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 Vista Agulha Agulha Concertar Concertar Honra Gigante Gigante Natureza Natureza Masculino Masculino Ângulo Ângulo Cru Cru Peça Peça Fócu 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 Morango 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 Riqueza 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 Imagina 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 Forno 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 Rizão 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 Solitário 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 Júnior 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 Perdoar 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 Viagem 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 Foco 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 Morango Morango Riqueza Riqueza Imagina 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 Forno 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 Razão 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 Solitário 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 Júnior 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 Perdoar 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 Mer ideals Perdoar Krida 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 Esturo 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 Futuro Ganho 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 Tampa 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 Feliz 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 Ordem 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 Adiante 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 Desafio 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 Machucar 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 Crisir 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 Corrigir Corrigir Crida 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 Futuro Futuro Ganho Ganho Tampa Tampa Feliz Feliz Ordem Ordem Adiante Adiante Desafio Desafio Machucar Machucar Corrigir Corrigir Aluno 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 Visão 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 Comunidade 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 Evitar 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 Alvorcer 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 Média Média Conversação 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 Servir 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 Excavação 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 Operar 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 Aluno Aluno Visão Visão Comunidade Comunidade Evitar Evitar Alvorcer 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 Média Média Conversação Conversação Servir Excavação Excavação Operar Língua 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 Proveja 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 Prozinho 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 Capaz 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 Solto 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 Admitei Admitei Admitem Maconha 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 caridade 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 batalha 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 semente 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 língua língua proveja proveja tozinho tozinho capaz capaz solto solto admitem admitem maconha maconha caridade caridade batalha batalha semente semente suceder 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 guerra 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 guia 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 impossível impossível que personagem que personagem personagem charme 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 Nunca 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 Juiz 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 Tuença 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 Droga 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 Suceder Suceder Guerra 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 Guia 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 Possível Possível Personagem Personagem Charme Charme Nunca Nunca Juiz 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 Duença 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 Droga 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 VASO UNIÃO 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 CIBONETE 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 LEI 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 MEIO AMBIENTE 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 REDAÇÃO 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 Junte-se 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 Estúpido 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Respiração 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 Vazo Vazo União União Cibonete Cibonete Lei 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Redação Redação Junte-se 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 Estúpido 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 Em voz alta Em voz alta Respiração Respiração Educado 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 Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Objetivo 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 Retorna 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 Exercício 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 Maçante 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 Relaxar 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 Sociedade 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 Ativo 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 Culpado 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 Educado 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 Quadro Armação Quadro Armação Objetivo 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 Retorna 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 Exercício 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 Maçante 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 Relaxar 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 Sociedade 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 Motivar Ativo 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 Culpado 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 Ninho 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 Ninho. Cerebro. 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 Troca. 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 Ferramenta. 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 Justa. 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 Diminuir. 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 Comparecer. 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 Bastante. Ninho. Ninho. Cérebro. Cérebro. Troca. Troca. Ferramenta. Ferramenta. Justa. Justa. Importante. Importante. Diminuir. Diminuir. Louco. Louco. Comparecer. Comparecer. Bastante. Bastante. Comunicar. 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 Medicum. 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 Estômago. 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 Aparecer. 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 Aparecer Casamento 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 Emprestar 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 Aldeia 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 Partida 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 Lógico 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 Manga 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 Comunicar Comunicar Médico 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 Estômago 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 Aparecer Aparecer Casamento 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 Emprestar 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 Aldeia 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 Partida 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 Lógico 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 Manga 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 Mordida 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 Posada 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 Habilidade 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 Continuar 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 Nível 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 Nenhum 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 Expressar 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 Falta 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 Adulto 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 Pecots 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 Mordida Mordida Pousada 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 Habilidade Habilidade Continuar Continuar Nível Nível Nenhum 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 Expresar Expresar Falta 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 Adulto Pecoz Cultura Cultura Marinha 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 Documento 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 Acima 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 Reunçar 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 Enganar 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 Pressione 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 Nós 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 Crescer 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 Em vez 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 Cultura Cultura Marinha 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 Documento 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 Acima 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 Deutsche Traz Reunçar 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 Enganar Enganar Pressione Pressione Nós Nós Crescer Crescer Em vez Em vez Inteligente 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 Lançar 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 Poder 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 Já 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 Balanço 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 Tender 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 Milhares Mulhares 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 Maneira 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 Trabalhos 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 Intro Integ redes Inteligente Int gente Contra Lançar lançar poder poder já já balanço balanço tendir tendir melhor melhor curioso curioso maneira maneira trabalho trabalho honesto honesto fio 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 espero 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 aposta 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 quando imposto 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 além além disso 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 confiar em confiar em confiar em confiar em Confiar em Jornal 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 Piloto 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 Honesto Honesto Fio Fio Espero Espero Aposta Aposta Quando Quando Imposto 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 Além Disso Além Disso Confiar Em Confiar Em Jornal Jornal Piloto 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 Explicar 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 Nação, 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 lixo, 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 lixo. Certo, 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 certo. Dúzia, 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 dúzia. Dúzia, fundição, fundição, fundição. Salve, 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 salve. Trabalhos 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 Realizar 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 Publicum 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 Explicar 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 Nação Nação Lixo 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 Certo 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 Dúzia 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 Fundição Fundação 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 Thalvi Trucker Lixo Certo Caído Dúzia Queiro Trabalhos Realizar Realizar Público Público Há 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 Truc 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 Folha 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 Campanha 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 Mobília 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 Especialmente 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 Horror 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 Taxa 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 Vela Vela Rota 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 A A Truc Truc Folha Folha Campanha Campanha Mobília Mobília Especialmente 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 Horror 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 Taxa 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 Vela 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 Rota 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 Coragem 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 Rocha 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 Anunciar 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 Preço 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 Tretar 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 Levantar 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 Sólido 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 Significar Significar Silêncio 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 Trovão Trovão Coragem 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 Rocha Rocha Anunciar 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 Preço 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 Tratar Tratar Levantar 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 Sólido 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 Sign Alcohol Significado 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 Orgulhoso Trovão Trovão Orgulhoso 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 Menor 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 Marca 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 Aceitar 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 Padronizar 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 Verdade 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 Solo 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 Doer 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 Alarme 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 Momento 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 Orgulhoso 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 Orgulho Menor 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 Marca Marca Aceitar Aceitar Padronizar Padronizar Verdade Verdade Solo Solo Dor Dor Alarme Alarme Momento Momento Prazo 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 Trimestre 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 Roubar Rombar 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 Reduzir 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 Sr 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 Relação 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 Elogio 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 Vantagem 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 Frase 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 Cansado 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 Trimestre 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 Relação Relação Elogio Elogio Vantagem Vantagem Frase Cansado Cansado Limora 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 Proteger 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 chão 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 cução 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 prejuízo 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 efeito 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 perceber 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 ataque 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 falso 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 nomeás 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 Chão Coção Coção Prejuízo Prejuízo Efeito Efeito Perceber Perceber Ataque Ataque Falso Falso Nomear Nomear Abençoe 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 Picante 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 Reclamar 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 Dúvida 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 de várias de várias de várias adicionar 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 salário 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 experimentar 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 conjunto 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 carregar 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 abençoe abençoe picante picante reclamar 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 dúvida 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 de várias de várias adicionar Adicionar Salário Salário Experimentar Experimentar Conjunto Conjunto Cargar Cargar Luta 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 Igual 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 Aceita 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 Elementar 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 Arrumado 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 Complexo 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 Descobrir 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 Cheveiro 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 Solteiro 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 Atrás 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 Luta 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 Igual 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 Aceita Aceita Elementar 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 Arrumado Arrumado Complexo Complexo Descobrir 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 Cheveiro 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 Solteiro Solteiro Atrás Atrás Poema 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 Repolho 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 Enquanto 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 Brilho 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 Através 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 Sofra 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 Depressivo 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 Gramática 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 Lidar 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 Despertar 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 Enquanto Enquanto Brilho Brilho Através Através Sofra Depressivo Depressivo Gramática Gramática Lidar Lidar Despertar 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 Golpe 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 Com 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 Todo 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 Névoa 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 Facto 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 RENT 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 CONCURSO 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 ENTRADA 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 PISTA 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 FALHO 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 GOLPE 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 COM COM TODO TODO NÉVOA 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 FACTO FACTO GRANDE 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 CONCURSO 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 ENTRADA ENTRADA RISTA 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 FALHO 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 TAL 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 LAMA 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 Escalar 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 Reparar 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 Montanha 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 Classificação 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 Seu 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 Confundir 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 Ansioso 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 Adormecido 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 Tal Tal Lama Lama Escalar 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 Reparar 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 Montanha Montanha Classificação Classificação Seu Amém Seu Seu Descalar Confundir, confundir, ansioso, ansioso, adormecido, adormecido, deserto, 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 dentro, 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 travesseiro, 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 colina, 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 voz, voz, funcionários, 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 inseto, 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 muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, aplique, 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 ou, 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 deserto, 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 dentro, dentro, travesseiro, 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 colina, colina, voz, 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 funcionários, 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 inseto, 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 muito pequeno, muito pequeno, aplique, 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 ou, 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 práctica, practica, substituto, pasta, cozinha, tá, Tarefa Bocejar 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 Pote 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 Pelle 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 Film 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 Inferno 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 Cunetas 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 Lista 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 Desapontado 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 Prática Prática Tarefa Tarefa Bocejar Bocejar Pote Pote Pelo Pelo Filme Filme Inferno Inferno Conectar Conectar Lista Desapontado 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 Sair 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 Diligente 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 Consultório 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 Altura 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 Senhor Vásico Vásico Quadra 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 Muito 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 Pouco 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 Sair Sair Diligente Diligente Consultório Consultório Altura Altura Senhor Senhor Vásico 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 Quadra Quadra Muito Muito. Pouco. Pouco. Forma. Forma. Deliberar. 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 Salto. 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 Século. 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 Surpresa. 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 Solgade. 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 Arco. 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 Conquistar. 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 Rico. rico rico promessa 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 lindo 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 liberar liberar salto salto século século surpresa surpresa soldado soldado arco arco conquistar conquistar rico rico promessa promessa lindo 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 ilha 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 imbrulho 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 história 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 prêmio 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 em outro lugar em outro lugar em outro lugar em outro lugar tiro 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 morto 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 castelo 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 Cegue. 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 Ilha. Ilha. Embrudo. Embrulho. História. História. Prémio. Prémio. Em outro lugar. Em outro lugar. Tiro. Tiro. Morto. Morto. Castelo. Castelo. Um. Rabo. Rabo. Cegue. Cegue. Tiro. Tiro. Esmeralda. Tiro.